Fala galerinha bonitinha, sejam bem-vindos ao meu canal, sou a Camila Silva Vamos de mais um reactzinho aqui do Clipados Comedy Vamos aí de Imundos Voltaram ao Code Warzone 3.0 Primeiras impressões do novo mapa E vamos que vamos pro nosso reactzinho de hoje Mas antes galera, aquele pedidozinho básico de sempre Não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, de comentar, de ativar o sininho Isso ajuda muito no crescimento e vocês também podem se tornar membros E vamos que vamos Você tem um spam, Binho O Bolsonaro é um cara simples, ele toca fogo na Amazônia, não leva facada, tá tudo certo Do nada Meu irmão, já tem 30 minutos e a gente não sai desse lobby, véi Pô, tá pior que os bugs, como a gente tivesse bug, como a gente tivesse lançado com bug, como é que seria Olha aí, olha esse tubinho Pois é, eu tava querendo essa daí, né, véi É só clicar aqui, parece suportar ela, na real, não faz você, né Não, por isso que era do Chifre, que tá na loja de Akai Bonita ela, não sei Olha essa aqui, ó, o Inálius Ô caramba É, o Inálius tá da hora, véi Só que é 202 mil e 800 pontos, tem que vender uma casa E eu tenho 500 e tenho 5 mil e 300 pontos, Binho Oxe, compra essa porra, mano Aí é foda, Binho, esse áudio aí Eu tô com 13, eu tô com 13, 13 Isso é dinheiro que tu não vai gastar, véi, tu não pode sacar não Caramba, aí tem muito puto Porque se pudesse sacar, tomara, ele sacava É miserável aí, pô Miserável Miche desgraçado, nem com isso, cara Meu Deus do céu Binho, agora eu sou o anjo do sentimento Tem uma rapariga galega aqui Na primeira vez, de inédito, tem 10 anos de cota Ele vai jogar com a skin de férias da do Bolsonaro e do puto Ele comprou a skin Parece que foi um palhaço doido Eu quase comprei o Helso Olha o Alucard aí, também tá bacana Deixa eu ver o que é O Alucard, né Eu tô com, é Eu tô com 3,6 Aquela ali, né, do diabo Do diabo Olha o Arthur É isso aí Aquela lá na última Do rapaz, esqueci o nome agora Ó, tem um moço aqui Um mosca Eu queria a skin, a outra skin do spawn Deu pra pegar não, do passe de batalha Caralho, meu Eu queria o Gabiro ou o Rony do Gauche Funcionou? Ó, Neymar Deu ok, aí? Caralho, eita, vai ter evento do Krampus de novo O vídeo vai adorar isso aí, ó Não, 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 não Não, não, não Vai zumbi Espero que seja zumbi Porque se for o Krampus Ó, já boa, meu Me desculpa aí, já boa Eu não tô muito afim de Já boa Tá ligado, né Vou pegar a mulher dos outros Aí E aí, Binho, olha aí Olha aí Eu preferi o meu Bolsonaro ainda, véi Porra de Bolsonaro Queria ver com esse boneco Eu não sei qual é Caralho E aquela dali era boa Vitor, né? Vitor, a minha não rindo na época do Vladimir Putin Cara, vocês... Vladimir Putin Vai ser diferente da minha, véi Ai, caramba É ele mesmo, ô menino do Dorio Não é, o Demo? Caralho É Não é Incrível O funcionamento coletivo, né, Johnny? É doideiro Os caras são muito iludidos, po Caralho, você é muito escroto Meu Eu achei que foi, po Pior que você tá, tá certo Você tá certo Não vou mentir O Jimer vive de boa sua família, po Tranquilo Estão dando tiro nele. Toma. Estão dando tiro nele. Toma. Poxa, essa arma que ela tira feijão, é? Feijão, eu não sei. Eu tô aqui, ó. Play de pé. A movimentação tá boa. Obrigado, mandinha. Feijão. Como é que ele viu o boneco ali, cara? Ah, mas tem um mapinha ali que marca. Toma. Meu boneco morre ali. Você me ajuda aí, 2.500, tá? Pra tua sniper aí. Ô, Jabu, vai se fuder, rapaz. 2.000 quanto? 500. O que? Pra tua sniper. Qual o nome da minha sniper? Maravilha. Beleza. Vitor, toma no cu. Vou te dar. As galera não tem nada a ver, não tem sentido nenhum. Os cenários ali. Eu tenho que ver esse cara com essa bocha mesmo, hein? Olha aí, caralho. Olha os amigos. Olha os caras, olha os caras. Cadê o Dave Jones pra fazer o... Aquele sepulho. Vamos com a raiva da vida do cara. E aí? Eu vou cair na roupa, amor. Vamos cair, mano. Vitor, nós vamos cair longe. Como é que marca, hein? Marca com out. Out ou o negócio aqui, aqui. Isso aqui, aqui, ó. Não vai marcar, galera, não. Filho da peste, pra marcar onde a gente vai cair. Vamos cair ali, ó. Vamos cair ali, ó. Vamos cair ali, ó. Não, não, vai. Pico, pô. Meu Deus, a lupa. Vai a lupa, é? Bora, Maravilha. Vamos cair três quilos de lupiru. Lupiru, lupiru. É, o problema é que a firma não... A Mara já marcou lá no Ozone 4, velho. Mas também, né, irmão? Vocês estão sem nada aí. Você nunca vai jogar. É aqui. Ela tá lá que tanto, meu. Que? Ela tá lá que tanto, caralho. Caralho. Ela tá lá que tanto. 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 Ó, eu peguei tudo assim, né? Vem aqui, ó. 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 Só pega. O que tem na parede é esse. Pega, mano. Rapaz, peguei uma .50 aqui, ó. O que que eu acho? Isso aqui serve pra quê? Dá tiro. Dá tiro, eu acho. Não, então bora isso aqui mesmo. E tô com duas renaipers? Não, duas renaipers na inteligência, não. Não, não. Não, eu tô com a doze mais renaipers aqui. É o que tem pra hoje. Não, doze é bom, pô. No code é bom, pô. É, né? Botar a doze é a doze. Morreu. Rapaz, tá correrinho o jogo. Os FPS, tá bacana. A movimentaçãozinha. É, pra quem? Pra mim tá 40, 40. Tem que pensar. Mas aí, Johnny. Cadê o centavo das pessoas? Pera aí, Johnny. Tem coisa errada isso aí. O meu fica a duzentos. É, tu não deixa o computador parado disso. Que não, né? Eu abri só o jogo. É. Tem que pegar as lupas aí, vô. É, tem uns caras que tão... Com os da gente, é meio cachorro. É, aqui embaixo. Aqui embaixo. Ah, o Kokomo tá falando que eles tão falando de FPS. Mata ele. Esse é Mizinho. Tá nas costas aí, esse é Mizinho. Nas costas aí, os caras vão brigar que nem dois. Ai, tá quebrado. Mizinho, véi. Atira, véi. Caram! Vai removido. Toma. Ai, caralho. Esse cara vai estar estranho. Menino, os caras ficam rodando pra lá e pra cá. Eu fico até nervoso na hora de atirar. O cara tá com um life maior do que o normal. Ixi, mano. Tá levando o farelo. O que? O cara tá com um life maior do que o normal. Pera aí, pô. Tem que me acostumar, viado. Eu tava jogando o cara pra contrato. Olha aí. É. O jogo totalmente diferente. O cara, pô, não resolveu, véi. Eu tava jogando um jogo diferente com uma movimentação da outra, véi. Quanto o tito vai levar pra morrer? É isso, Binho. Voltei, 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 voltei. Gameplay da pôrra! O jogo tá muito rápido, isso aí é bom. Bum, voltamos. Jhonny, só que reclama disso. Se ela morrer, é um Rocker. Desperado, vamos esperar, véi. A sua boca, véi. Biu, Biu, é eu e você, porra, o que que é, Biu? Por que que você tá falando de mim, velho? Você já voltou, que porra é essa? Boa. Cara, bora dessa, mano. Infelizmente. É, então mate, então. Deu com ele. Eita porra, como é que é isso, hein? Agua, agua, agua. Tô dignamentezinha, né, Thalita? Aí, amor. Caralho. Boa, boa da pele, boa da pele. Jano, marquei ali, Jano. Eu vi, eu vi, papai. Cara, é bom. Tu é bom. Eu tô logo atrás de você, Biu. Eu tô me acostumando, pô. Acho que eu tô me acostumando. Entendi, pô. Não é culpa não. Tô aquecendo, tô aquecendo. O jogo era de tiro também, Vitor? O jogo era de tiro, Biu, mas era outra movimentação. Entendi. Era mais de sniper. Caixa segurada, faltam duas. Caixa segurada aqui já, Biu. Você quer pra tirar? Quanto é que revive o Vitor, velho? Três mil. Três mil aí, ó. Eu tô munido, né, Mogi? Pra me reviver, chama uma galera pra tirar onda, viu? Oxi. Olha aí, ó. O gajo tá tudo de queijo coalho, pô. Caralho, velho. Já chega amanhã aqui. Vou chegar a boca pra ouvir lá. Hum, eu não lembro da última vez que eu joguei COD, não. Quanto foi quem jogou COD da última vez? O Bico, lembra? Caralho, não lembro não também, velho. Quem jogou com a gente, não. Não sei se foi o Mago. Foi o Mago, foi o Mago. Foi o Cabral do Mago, velho. Se quiser me comprar, não tem pressa não, mas... Só calma aí, só calma aí. Ó pra ele, que essa loja aí tá... MW, eu expulsei, velho. Hoje ele... Ele não faz mais parte da equipe, não. Caos tá com ruído? Boa, isso eu queria saber. Eu vou pegar o loadout ali, entendeu? Que não presta. Eu quero ir lá também, ó. Loadout? Ele é soldout? Aí eu caí. Lá embaixo. Eu vou jogar com o que o jogo me deve. É isso aí, ele faz a arte dele, pô. É, o jogo me deu um recurso aqui que não é muito a pena, não. Rapaz, eu não sei pra onde eu vou, não. Não sei pra onde eu vou, não. Você disse que me mandou de... Vem. E não tem nada que eu peguei ajuda alguma coisa, né? Você de jogo foi de base? Isso, né? Ó... Porra! Calma, bicho. Apertei o botão errado pra pegar os itens. Apertei como é que eu jogo isso aqui mesmo, véi? É que eu não posso voltar lá. Deixa eu ver se eu posso voltar, se eu consigo. Ué. Lá onde? Peguei um negócio aqui pra correr. Cara, eu vou do loadout aqui, ó. Vim. Vim. Oi. Ô, Binho, vem aqui embaixo de baixo de a ponte. Isso que eu peguei... Mentira que eu peguei o... Ah, não, peguei o loadout. Quer fazer pedido aqui o quê? Hum... Vamos ver se tem reconnect. Embaixo de a ponte é atrás de duas mãos. Eu tava usando o drago, eu tava morando, né? Eu conecto também, ó. É, pode ser também. É... Ih, a Mara caiu. Mara? Acho que caiu, acho que caiu. Ih, Mara meteu louco. Mara meteu louco. Mara meteu louco. Não, ela desculpa, eu pensei de sim, eu acho. Ih, Mara meteu louco. Zezô! Zezô! Mara meteu louco. Eu joguei um vanto por suprimento. Não sei quem vai ter que serve essa porra, não. Não. Mara meteu louco. Fala no jogo agora. Mara meteu louco pra caralho. Saiu. O cara caiu do jogo também. Olha que eu vi ali. Deu ruim lá. A gravidez me fez muito tempo. Mara meteu louco. Cês tão precisando de colete aí, pô? Tô fazendo de gameplay, Johnny. Não, meu amigo. Por que que cê fez? Isso aqui é uma map, irmão. Tem uns caras por aqui em algum lugar. Bora fechar o rolê. Bora. Tô vivo ainda? E aí, minha parceria. Cê tá bem? O que foi, Mara? Volta aí, tem reconecto, né? Aproveita e testa. Tem. Já tô testando. Dei out F4. Então, volta aí. O quê? Tem reconecto na partida? Finalmente? Desde o anterior, faz pouco tempo, mano. Os caras descobriram essa tecnologia viajante. Tecnologia, né? É. Não existe, né? Não dá pra fazer reconecto nesse jogo. Dá, ué. Vamos fazer. Soldado fácil é o homem em salmopélia, pô. É o homem pêssego. Atenção. Tem um espacinho que tá sendo caçado. Pode caçar! Não tem medo de rapariga, não. É isso aí, meu parceiro. É isso aí. Bora comprar nossa caixinha ali, ó. Opa, a caixa tem uma caixa ali. Isso é o jogo, rapaz. A caixa? Tem uma caixa ali embaixo. Tem uma caixa ali embaixo. Ah, mas tá muito longe. Muito longe. Tá muito longe. Muito longe. Longe, nome do... Você acabou de pegar a caixa lá, ô, Mara? Foi? Então, pô. Pega meu dinheiro aí, ó. Tcha-cha, mano. Eu vou comprar meu... Ele não vai morrer não, rapaz. Olha, os caras estão aqui. Ele é pra um nada não, rapaz. Vai sim. Eu comprei um vod. Eu já fui me embora. 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 É melhor o foda-se. Não, salva ele! É melhor foda-se no mim. Vale a pena não salvar não. O jeito que tá aqui... Pior que eu deixei todo o meu dinheiro com vocês, véi. Uh, eu morri. Eu morri pra caralho. Não, aí não, boa. Ô, Mara, eu fugi, tá? Miraram os três inimigos. Boa. Tu tá com dinheiro. Vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Tu tá com dinheiro, dá pra comprar. Os três viraram em mim, pô. Ai, não. Não se preocupa não, Boa! Porque eu fui pro outro lado. Tem outro time aqui vindo. Tem outro time aqui vindo. Meu amigo podia me vingar, ó. Tem negócio de vingança aqui não. Aqui é o lugar da paz, o Jota. É? Tá bom. Aí é foda, né? Aí é foda, né? Essa loja que eu marquei. Tá acertando... Me vira aqui. Aí é foda, hein, meu Deus. Me respeita, pô. Me vira, me vira, me vira, me vira, me vira. Se você não viu ele, ele não me vira, não. Ele vira pra caralho, ele vira pra caralho. Ele vira pra caralho, ele vira pra caralho. Ele vira pra caralho, ele vira pra caralho. Sai do... Corre, corre, corre... Ah, levou pra caralho. Corre aí. Você corre aí com uma lapa de bucho 10. Tá achando que ninguém erra, verdade? Esquadrão eliminado. Faz o L, pô, décimo terceiro. Caralho. Beleza. Essa vale é nova. Essa vale é nova. Se pegasse nessa... Essa... Volta é jogador, Binho. Só puxar. Jogador novo vai? Será? Funciona esse jogo? Porque no outro, será não. É, tem que testar. O que é novo funciona, Binho. É que nem sapato novo. Entendi. Bom demais. Puxou, Binho? Puxei. Ah, puxei. Eu... Eu dei reconnect. Não, eu dei reconnect aí e não o volta mais. Superiço natal. Então, volta, 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 volta. Tá porra. Eita, eu falo na conexão aí. Volta, 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 volta. Volta aí pro love. Volta aí pro love. Entrada de rula. Vigés pro sexto. Bem-vindo, obrigado, Corru. Feliz Natal, seu animal imundo. É, nós, cunha. Tamo junto, viado. A gente fez quantas quilos? Sei lá, acho que zero. É, falta só você. Tô trabalhando, Vubinho. Tá? Pode ser, ele puxou... É. Tô aqui fazendo uma publicação, tá ligado? No Twitters. Aqui, ó. Twitters. Twitters. Já lhe convidei. Quando você trabalha, você pode solicitar um convite? Eu posso, Binho. Com toda certeza. A gente já entrou os dois aí. Se o convite for seu, eu acede o mesmo. É. Ah, entendi. Obrigado, amigo. Já puxa a play pra gente ficar legal. Vubinho é liso, né? Vocês só entram, né? Eu entrei fácil aqui. Laila, primeiramente. Laila. Pra ficar tranquila aqui. Quanta maravilha da primeira handela de hoje. Acho que ficou muito desproporcional esse boneco aí. Eu hoje fui morar. Nários. 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 Sei lá o nome dele. É, só essa mesmo que eu ganhei. Foi muito... Meio que sem sentido, né? É só meu time mesmo. Infelizmente, não. Ei, rapaz. Aquela caveira ali, até que não ia dar uma cama. Caveira, quase uma caveira, né? Mas esse... Eu acho que ficou meio sem sentido, assim, no meio do jogo. Mas... Pra quem gosta, né? De personagens diferentes. Faz todo sentido. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de curtir, de comentar e de se inscrever. Um beijo pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.